Olá, queridos, que prazer e que alegria poder falar com vocês da Betsa e da Leme. Eu estou aqui para falar hoje de um projeto muito importante, que é o Quilo do Amor Angola. Um projeto que nasceu no coração do nosso pastor e visa levar pão da terra e pão do céu para cerca de 200 famílias lá na província de Bié, em Angola. Um país devastado pela fome, pela guerra, pela seca e pela malária. Por isso nós queremos ir até lá, levar uma mensagem de amor, levar uma mensagem de esperança e também ajuda humanitária para essas famílias. Por isso, dia 5 de março, terça-feira de carnaval, às 18 horas, vai acontecer aqui na Betsa e da Leme um culto de adoração. Nesse culto de adoração nós vamos levantar uma oferta visando justamente abençoar esse projeto. Eu quero te incentivar, te encorajar, te convidar para participar, convide seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, porque eu tenho certeza que esse projeto nasceu no coração de Deus. Te espero lá e Deus te abençoe. Te espero lá e Deus te abençoe.